Desenvolvem, projetam e constroem máquinas e equipamentos. Atuam em todos os setores da indústria brasileira. Supervisionam processos produtivos. Aplicando leis da física e da matemática para melhorar a sociedade. 5 de junho, dia do engenheiro mecânico. Energia que movimenta o mundo. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.